Oh, 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 oh Pois o samba está animado O que eu quero é sambar Este samba que é misto de maracatu É sambar de preto velho Samba de preto tu Mais que nada Um samba como esse tão legal Você não vai querer Que eu chegue no final Oh, 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 oh Variário Opa, opa, opa Oh, 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 oh Variário Opa, opa, opa Mais que nada Sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado O que eu quero é sambar Este samba que é misto de maracatu É sambar de preto velho Samba de preto tu Mais que nada Um samba como esse tão legal Você não vai querer Que eu chegue no final Oh, 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 oh Variário Opa, opa, opa Oh, 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 oh Variário Opa, opa, opa 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 Amém.